E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro, e a cada dia que passa a gente consegue enxergar mais e mais sinais de que Flávio Dino possa não ser indicado para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E alguns desses sinais são dados pelo próprio Lula, né? Se Deus quiser, realmente a indicação dele não vai se concretizar. Qualquer outro nome seria menos pior, digamos assim, do que Flávio Dino. Se o Brasil ainda não é uma ditadura, na concepção de alguns, né? Na minha é. Mas se ainda não é, com Flávio Dino no STF a gente vai estar basicamente escancarando a coisa, né? Essa é que é a questão. Mas veja só, além desses sinais aí que a gente está acompanhando, temos agora posicionamentos concretos de senadores dizendo ali abertamente o seu voto, né? Como vocês sabem, a sabatina, o voto depois da sabatina para ratificar ou não a indicação do presidente para o novo ministro do STF é sigiloso. Entretanto, alguns senadores já estão abrindo o seu voto, já estão antecipando o seu voto, meio que dando um recado ao Lula de que fazer isso seria dobrar a aposta. E aí, o que vocês acham? Será que o Lula vai dobrar a aposta? Vai encarar essa? E talvez se deparar com uma nova derrota, uma outra derrota no Senado? Porque ele já teve uma derrota na semana passada, né? Então ele perdeu aí, o placar foi apertado, mas ele achava que ia ganhar. Ele indicou alguém para assumir ali a Defensoria Pública da União e foi derrotado no Senado. Será que ele vai dobrar a aposta e indicar Flávio Dino? Porque como eu disse, Dino coleciona inimigos por todos os lados, graças a Deus, né? É fora da base política, dentro da base política, dentro do próprio desgoverno. E é isso. Bom, temos aqui outras notícias importantes e muito interessantes para a gente comentar também. Desde já, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, tá certo? Vamos começar falando aqui, porque saiu uma matéria no JCO falando a respeito, né? Senadores começam a antecipar voto contra Flávio Dino no STF, né? Vamos entender um pouco aqui do que se trata, ó. A possível indicação de Flávio Dino no STF está movimentando o Congresso. E o senador Eduardo Girão fez questão de antecipar seu voto em primeira mão durante entrevista exclusiva ao JCO, né? Então, olha só, abre aspas. O governo Lula vai ter problema se indicar o nome de Flávio Dino. O voto é secreto, mas muitos senadores estão dizendo que vão votar aberto. E eu sou um que sempre votei aberto e vou continuar votando aberto e já digo aqui em primeira mão. Em nenhum programa eu tinha antecipado isso. O meu voto é não. Continuando, tenho convicção que a gente precisa de um país justo, equilibrado, sem animosidade, sem caças às bruxas, que a gente possa ter gente competente, sem vínculo ideológico no STF. Precisamos de alguém que tenha esse sentimento de pacificação de verdade, ressaltou ele. Mas aí está pedindo demais também, né, senador? Ter alguém sem vínculo ideológico, vindo do próprio Lula, aí forçou a barra, né? De qualquer maneira, eu concordo com o senador Eduardo Girão. Dino lá é a pior opção, né? E Eduardo Girão comentou ainda que existem senadores da própria base do governo que estão contra a indicação de Flávio Dino. Cara, essa informação aqui é importantíssima, né? O Eduardo Girão sempre traz informações sólidas. E se ele está dizendo que tem senadores do próprio PT, da própria base do governo, melhor dizendo, se mostrando já contra a indicação de Dino, é porque de fato essa informação procede, né? E eu não duvido nada disso porque o Dino, como eu disse, coleciona inimigos por onde passa. Ele tem inimigos, não é segredo para ninguém, dentro do próprio governo. Tem gente enxergando o Dino com muitos holofotes, querendo ali um protagonismo que ele não deveria ter, num possível sucessor do Lula, um sucessor natural, digamos assim, né? Então o pessoal está meio que querendo se precaver que o Dino tenha todo esse protagonismo e possa se alçar a essa posição de substituto do Lula, não é? Por vários motivos. O Dino não nasceu no PT, né? Apesar de ser ali talvez um aliado por conveniência. E claro, eles querem esse espaço para eles, para a cúpula do PT, né? O espaço que eu me refiro para suceder o Lula. Eles não querem que alguém de fora do grupinho deles alce a essa posição, né? Pelo menos é assim que eu enxergo, posso estar errado, não sou o dono da razão, né? Mas é uma importante informação aqui que o senador Eduardo Girão nos trouxe. Agora vejam só, continuando nessa seara, o senador Flávio Bolsonaro falou a respeito também, né? O cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STF. Olha só. O senador Flávio Bolsonaro já tem se colocado publicamente também, né? Contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Nos cálculos do filho de Bolsonaro, o chefe da pasta da Justiça teria um número elevado de senadores que reprovariam sua eventual indicação pelo presidente Lula. O candidato ministro precisa ser aprovado pela maioria absoluta da casa, ou seja, ter o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores, né? Maioria simples. Flávio avalia que o presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, é quem teria mais facilidade em ser aprovado no Senado caso o Lula indique para o Supremo, né? O senador também acredita que o advogado-geral da União, Jorge Messias, enfrentaria menos resistência na casa do que Flávio Dino. E olha, pra mim, qualquer uma dessas duas opções aqui estaria melhor do que o Dino, né? Embora eu não goste muito ali do Jorge Messias, né? Lembra quando aquele áudio da Dilma ligando para o Lula foi vazado, né? A Dilma tinha feito um decreto nomeando o Lula como algum ministro lá. E aí, naquele áudio, fala claramente. O Lula, ou ela usa outra palavra, né? Enfim, o Lula, tô mandando aí o Messias com documento, se precisar você assina. Ou seja, tava na iminência dele ser preso, né? E aí, caiu aquela gravação, acho que foi até o Moro que jogou na rede, né? De qualquer maneira, o Messias, nesse momento, pra mim, é um nome melhor do que o Flávio Dino, tá? Pra mim, nenhum desses seria o ideal. Mas, como é o Lula que vai indicar, não tem pra onde correr. Dino, nem pensar, né? Essa é que é a questão. Agora, temos aqui uma notícia interessante, meus amigos, que eu queria comentar com vocês a respeito dessa reação do Senado, especificamente, ao STF, né? Porque já avança, já tramita aí a PEC que limita poderes dos magistrados, né? Do STF, especificamente falando de decisões monocráticas, né? E agora, avança também uma outra PEC que sinaliza também um enfrentamento ao STF, né? Olha só. O Senado começa a discutir hoje PEC que criminaliza porte e uso de qualquer quantidade de drogas, tá? Então, eles vão, inclusive, melhorar a atual legislação. Criminaliza qualquer quantidade de drogas. E eu lembro a todos, meus amigos, que PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição, né? Se aprovado em dois turnos nas duas casas, torna-se parte da Constituição. Então, portanto, o STF não pode julgar inconstitucional. E o Lula também não pode vetar uma PEC. Quando a PEC é aprovada, no seu devido rito legal pelo Congresso, ela é promulgada. Portanto, o presidente, nem o STF, pode fazer nada a respeito disso, tá? Então, uma excelente notícia aí. Agora, uma notícia não tão boa assim é a seguinte, né? A gente tá aguardando um projeto como esse aqui há muito tempo, que é justamente que se baseia em aumentar a pena para criminosos, né? Pra mim, devia aumentar a pena pra todo tipo de crime. Mas a proposta é a seguinte. Esquerda vota em massa contra aumento de pena para roubos, furtos e latrocínios, né? Então, foi aprovado, graças a Deus. A notícia é boa, na verdade, né? Mas a esquerda inteira se mostrou contra esse projeto. Dá pra acreditar nisso aqui? Não, dá, eu sei que dá. Mas é importante que a gente compartilhe esse vídeo com todo mundo. Porque tem gente por aí perdida, achando realmente que essa gente defende vagabundo porque, não, ele tem que se ressocializar, é uma vítima da sociedade. É negativo. Nós estamos falando aí de crimes graves, como roubos, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, furtos. E toda a esquerda tá sendo contra aumentar a pena pra esse tipo de crime, né? Olha só. Aumentar a pena para políticos corruptos. Não foi aprovado. Ora, quem vota contra um projeto como esse, corrupto é. Concorda comigo? E quem vota contra aumentar a pena para latrocínios, ladrões que cometem furtos? É o quê? Essa é que é a questão, né? E pra finalizar, uma notícia interessante, muito boa. Tenho certeza que quem fez o L vai adorar. Olha só. Lula envia projeto para recriar DPVAT, o seguro obrigatório. Olha que maravilha, né? Mais uma taxa aí pra você pagar. Que beleza, né? Eu sei que tá sobrando dinheiro. A coisa só tá melhorando pra todo mundo, não é mesmo? Você teve R$18,00 de aumento no salário mínimo, né? Mas agora você vai pagar o DPVAT se depender do governo Lula. Eu espero que os parlamentares articulem a derrubada desse projeto, tá? O presidente Bolsonaro, se não me engano, em 2020, havia isentado esse valor. Daí veio o Randolfo Rodrigues, que ficou conhecido justamente como senador DPVAT, e articulou pra barrar essa medida, né? Mas aí o Bolsonaro conseguiu dar um desconto aí de mais de 90%, ficou quase que isento a coisa, depois conseguiu isentar, e agora nós estamos aí com o desgoverno do amor, né? O desgoverno do amor querendo que esse imposto volte. É basicamente um imposto, né? Pelo amor de Deus, não tem nenhum cabimento você querer o DPVAT, que é um negócio caro. O prêmio é muito pouco, né? Paga-se muito pouco. Um seguro em qualquer seguradora por aí é muito melhor do que o DPVAT. Essa que é a questão, né? E na verdade o povo deveria ter a liberdade de escolha, de querer fazer um seguro ou não, ou escolher a seguradora que vai fazer, que vai ficar segurado, né? E não o negócio ser ali imposto. O negócio é uma máfia, tenho certeza que tem maracutaia aí por trás, né? E mesmo que não tenha, eu não quero pagar pra ver. Essa que é a questão. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.